Olá, meus amores! Como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês oito coisas que fazem qualquer mulher perder o interesse por você. Então pega papel e caneta e anota a dica de hoje. O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou fã especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E hoje a gente vai falar sobre interesse, né, meus amores? Porque eu vejo muita gente falar assim, nossa, mas do nada ela parou de falar comigo. Nossa, mas do nada ela parou de me responder, de me deixar no vácuo, disse que nunca mais queria falar comigo, me bloqueou, né? Eu vejo muito isso, do nada, né? Só que você tem que entender que nunca é do nada. Alguma coisa no meio do caminho aconteceu e eu vou falar algumas coisas que podem acontecer aqui. Então pega esse papel e a caneta pra você anotar. Raiz, mas eu não fiz nada disso daqui, gente. Às vezes então que a mulher realmente não tem interesse e vida que segue, né, gente? Ah, mas só eu que erro. A mulher também deve ter uma parçada de culpa. Então, meu amor, ela não serve pra você, tá? Infelizmente acontece isso daqui que eu vou falar pra vocês. Por isso que perde o interesse, tá? É importante você anotar. Antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa as notificações. Aqui tem vídeo novo dia sim, dia não. E qualquer coisa, me chama no Instagram ou então pede ajuda aqui nos comentários. Leia sempre a descrição do vídeo, porque é aqui que eu explico, né? Tem todos os links. Então se você precisa de ajuda, não hesite em chamar, tá bom? Eu já voltei com os atendimentos. Devagarzinho a gente tá voltando. Tem muita coisa pra acontecer. Vai vir validados. Vamos marcar a live, se Deus quiser. E é isso, tá? Beleza. Dito isso, então vamos falar as dicas aqui rapidinho pra gente não enrolar muito. Primeira dica, gente. Primeira coisa que faz a mulher perder o interesse. Insegurança em excesso. Você é aquele cara 100% inseguro. Inseguro em relação a quê? A tudo. Medo de ficar sozinho. Ou então você é inseguro em relacionamento, porque você já foi traído. Ou então você é inseguro, porque você é tímido, né? Aí você fica ali o tempo todo com essa insegurança. Aí rola ciúmes, às vezes ou então cobrança, né? Ou então você acaba não se entregando totalmente nesse relacionamento. Então insegurança em relação a várias coisas aí, tá? Não específica. Mas você tá inseguro e aí a mulher pensa, cara, né? Já tô, tão aqui, tá rolando e tal, mas o cara é inseguro demais. Ou então, nossa, o cara vive me cobrando as coisas, parece que ele é tão inseguro. Ou então, nossa, né? Tímido, não toma atitude, parece que ele é inseguro. Então isso faz a mulher perder o interesse por você, tá? Então fiquem espertos. Eu tenho um curso que é o Método Homem Foda, que tem aula sobre insegurança, né? Como você pode melhorar essa insegurança. Então é importante pra você, se você tem interesse, aqui embaixo na descrição tem o link, dá uma olhada, tá? É um curso completo com 44 aulas pra ensinar você a ser um homem foda, tá? Não perca essa oportunidade que é um curso muito importante. E completo, né, gente? Tem até sobre reconquista lá, se você tem interesse em reconquistar, tá bom? Segunda dica, gente. Ficar implorando a atenção o tempo todo. Querendo ou não, isso aqui também é um pouco de insegurança, né? Mas, aquele cara carente emocional, né? Aquele cara que não consegue ficar sozinho. Que quando ele tá interessado pela mulher, ele fica o tempo todo ligando. O tempo todo mandando mensagem. O famoso grudento, chato, né? E aí a mulher não quer, ou a mulher ignora. Ele fica desesperado. Aí ele fica implorando. Fala comigo, me dá atenção. Sai comigo, pelo amor de Deus, né? Tô aqui, por que você tá me ignorando? Então, ele fica chato demais. E isso faz a mulher perder o interesse, tá? Isso aqui, pra mim, gente, é um dos piores, viu? Porque não tem nada pior do que um homem chato que fica insistindo, implorando e pedindo. E ninguém merece. Beleza? Próxima dica, gente. A terceira. Quando o homem quer agradar demais, né? Quer ficar ali o tempo todo elogiando, ou o tempo todo dando presentinho, ou o tempo todo babando o ovo, colocando a mulher no pedestal, né? Quando a mulher, ela é esperta, primeiro ela suga tudo que ela puder desse cara aqui, né? Depois ela dá um pé na bunda dele. Agora, quando a mulher não tá com o saco, ela vai já despachar ele logo de cara. Então, se você é um cara que fica tentando agradar o tempo todo, pra você ser aceito, ou então pra fazer uma mulher gostar de você, você está agindo errado. Essa mulher vai perder o interesse, ok? Próximo, gente. Ficar falando de ex. Ou então ficar falando de outra mulher, que não precisa nem ser a ex. Gente, é um saco. Às vezes a gente sai, é a pessoa bacana, é a pessoa gente boa, né? E aí, só que a pessoa tá sem assunto, a pessoa não sabe o que falar. Ou então a ex dessa pessoa se torna o assunto mais falado ali naquele momento. Então fica chato, a pessoa pensa, não superou a ex. Se eu ficar com ele, vou acabar sendo um rebote, então tô fora. Então se você é um tipo de cara que fica falando da ex, é porque você não superou ainda. Então você precisa superar isso primeiro, pra depois você marcar encontros e sair com a pessoa. E querer que uma pessoa se interesse por você, tá? Vamos superar isso daí, que ninguém merece. Ok? Próximo, gente. Não dar espaço pra pessoa sentir a sua falta. Isso daqui também é muito sério. É quando você fica em cima demais, né? Eu sempre falo pra vocês, a mulher ela gosta de desafio, a mulher ela gosta de se sentir medo de perder, né? Ela gosta de também ter que conquistar o cara, ter que batalhar pra ter o cara, né? Porque quando você tá o tempo todo ali, você não deixa ela sentir sua falta, né? E é quando a gente fica com o excesso, né, da pessoa, a gente sabe que é muito fácil. A gente não tem esforço nenhum, a pessoa tá ali 24 horas pra mim, então eu preciso me esforçar pra conquistar. Sei que ele está 100% disponível, né? Então, pra que que eu vou me esforçar, né? Pra que que eu vou... Então isso acaba fazendo essa mulher perder o interesse por você. Eu sempre falo isso pra você, gente. Tem que ser indisponível, tem que ir lá, ficar com ela, sair e tudo mais. Depois dar uma sumidinha, né? Parar de mandar mensagem pra ela, pra que ela sinta a sua falta, pra que ela pense. Cara, o que será que ele tá fazendo? Onde será que ele tá? Pra que quando você ligar pra ela, ela fala Nossa, eu tava com saudade, né? Você sumiu o dia todo. O que você tava fazendo? Não aquela pessoa que vê você ligando e fala Nossa, que saco, não aguento mais. Esse cara não para de me ligar. Ele não deixa eu sentir saudade dele, né? Porque ele tá tão limpo inteiro aqui, enchendo meu saco. Então, não sentem esse tipo de cara. Faça essa mulher sentir saudade de você Pra que o interesse dela por você permaneça, tá? Isso aqui também é muito importante. Próximo, gente. A sexta coisa. É não conseguir se divertir. Ou não conseguir ficar sozinho. É não gostar da sua própria companhia. Também faz a mulher perder o interesse por você. Por quê? Quando eu falo pra vocês, você precisa se amar. Você precisa se valorizar. Porque só você pode fazer isso por você. É sobre isso que a gente tá falando. A pessoa só vai te valorizar. A pessoa só vai conseguir sentir bem na sua presença a partir do momento que você também consegue fazer isso. Então, você precisa sair, se divertir e desapegar. Às vezes a gente tá gostando da pessoa. Então, a gente quer demonstrar muito interesse. Quer estar junto e tudo mais. Só que a gente esquece de nós mesmos, né? Então, esse esquecer de você. Você se dedicar o tempo todo a outra pessoa. Que faz essa pessoa perder o interesse. Entendeu? Então, e automaticamente, né gente? Quando você tá saindo, se divertindo sem outra pessoa. Você gera o desafio na mente dela. E aí, você vai gerar interesse. Agora, você tá ali o tempo inteiro, 24 horas. Ela vai perder o interesse por você. Ela precisa ver que você tá muito bem sem ela. Com ela é muito bom. Mas, sem ela é melhor ainda. Tá? É tipo, mais ou menos, isso daqui que eu quero falar pra vocês. Tá? Próximo, gente. Não reconhecer o seu próprio valor. Né? Que está relacionado a tudo que eu já falei aqui. Né? Porque se você não se valoriza. Você não vai arrumar alguém que faça isso por você. A pessoa não vai te valorizar. Nem você está se valorizando. Né? A pessoa vai olhar e falar. Cara, o cara não se valoriza. Eu vou ficar com esse cara? Não vou. Então, aqui eu não tenho nem o que falar. Né? Então, se valoriza. Que já é um grande começo. Tá? E por último, gente. A oitava dica. A oitava coisa que faz a mulher perder o interesse por você. É quando você demonstra se estar totalmente apaixonada. Apaixonado por ela. Sabe? Quando ela sabe que ela não se esforçou. Nenhum pingo para conseguir. Né? Com que você estivesse totalmente apaixonado por ela. Então, é mais ou menos tudo que eu já falei aqui para vocês. Né? Quando você passa muita segurança. É quando ela sabe que ela não precisa se esforçar. Quando você é disponível demais. Quando você fica ali 24 horas. Né? Enchendo ali a mente dela. Ou dando miminhos. Ou elogiando. Colocando ela no pedestal. Ou quando você fica ali implorando o tempo todo. Atenção. Se mostrando carente. Inseguro. Resumindo. Né, gente. Tudo isso daqui. Ela sabe que você está na dela 100%. E que ela não precisou se esforçar. Que ela não precisou fazer nada para isso. Então, ela vai fazer o quê? Vai pisar em você? Vai perder o interesse? Não vai ser interessante? Né? E a partir do momento que deixa de ser interessante. Deixa de gerar desafio. Essa mulher não quer mais. Tá? Então, é isso. Né? Como eu falei no início. Se você fez alguma coisa disso daqui. Ou mais ou menos tudo misturado. Como eu falei no resumo. E pode ser que seja isso que tenha feito ela te deixar no vácuo. Ou ela não ter aceitado sair com você. Ou ela não tem interesse por você. Né? E aí você fala. Nossa, mas ela sumiu do nada. E muitas vezes não é do nada. Às vezes é um pouquinho de cada coisa. Ou um desses aqui que eu falei para vocês. Então, para. Pensa. Observa. Se afaste dessa pessoa. Né? Ah, raiz. Perdeu o interesse. Agora. Se afasta. Eu não entendo como você reverter a situação. A não ser você se afastando em primeiro lugar. Tá? Se afastando e se valorizando logo depois. Aí pode ser que você consiga reverter isso daí. Tá? Tem outros vídeos aqui no canal sobre isso. E aí você faz um Raiz Flix. Ou se você quer ajuda para reverter uma situação como essa. Me chama. Ou escreve Raiz. Me ajuda aqui embaixo. Que a gente vai entrar em contato com você. Tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa joinha. Compartilha. Pede para o pessoal se inscrever. Aqui tem vídeo novo dia seguinte. Dia não. Tá? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.